Oi, moris! Gente, mais um vídeo do nosso especial de 4 anos. Gente, eu tô amando gravar esses vídeos pra vocês, eu tô amando ficar aqui todos os dias com vocês. Vocês também estão gostando? Estão? Eu espero que sim. Bom, meus amores, então como vocês viram aí pelo título, assim, se você está com queda capilar e o seu cabelo também tá empacado aí, não cresce de jeito nenhum, hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha maravilhosa, caseira, super fácil de fazer, que vai ajudar, gente, além do combate à queda, vai ajudar no combate à caspa e também ainda vai ajudar o seu cabelo a crescer um pouco mais rápido. Vocês estavam pedindo bastante receitinha desse tipo, gente, porque muitas de vocês aí estão sofrendo, né, com queda capilar, então eu elaborei uma receitinha capilar babadeira, gente, que eu tenho certeza que você vai ver resultado em poucos dias aí usando, né, da maneira correta. Eu já trouxe uma receitinha recentemente, acho que tem duas semanas no máximo, então se você não viu essa receitinha, dá uma procuradinha aí no canal e eu também vou deixar ela aqui no card, tá bom? E se você me pediu esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, porque o like é muito importante, gente, por favor, compartilhem também com a sua amiga que tá precisando, né, de uma receitinha caseira aí pra combater a queda, pra fortalecimento, então compartilha, tá bom? Por favor. E se inscreva no canal também para não perder as próximas dicas, porque nesse canal tá rolando bastante vídeo assim, gente, e eu espero que vocês gostem, né, então se inscreva para não perder. E lógico, se você quiser ficar mais pertinho de mim, corra lá nas minhas redes sociais, me sigam por lá também, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação, tá bom? Tô te esperando, amiga, vai lá me seguir. E é isso, chega de conversa, né, e bora pra receitinha. Então pega aí papel e caneta para anotar os ingredientes, são apenas três ingredientes, gente, você vai precisar de babosa, de óleo de rícino e de cebola, sim, gente. A babosa, vocês já sabem, né, que ajuda muito no crescimento capilar, não só ajuda no crescimento, como ela combate caspa, como ela combate a queda também, então assim, é maravilhosa, né? O óleo de rícino, ele é poderosíssimo, né, pra fortalecimento do cabelo e também pra, né, ajudar o cabelo a crescer mais saudável. Então o óleo de rícino é essencial nessa receita. Pode usar outro óleo? Pode, gente, mas eu recomendo o óleo de rícino. E, gente, por último, a cebola, sim, gente, esse treco fedido que a gente não gosta muito, assim, né, eu gosto de cebola, mas tem gente que não gosta. Enfim, gente, pegue aí a cebola, porque a cebola é maravilhosa, né, aqui no canal eu já testei o shampoo de cebola e é muito bom mesmo. Então a cebola, gente, ela tem enxofre, ela também é antifungos, então se você tem muita coceira no seu couro cabeludo, ela ajuda bastante também e, lógico, também previne muito a caspa. E ela também ajuda no crescimento, gente, porque a cebola, ela ativa a circulação sanguínea do nosso couro cabeludo, então isso ajuda aí no crescimento capilar. E para preparar essa receitinha, gente, eu usei um liquidificador, porque eu acho mais fácil, mas se você não quiser, você pode passar por um pano, por uma peneira. Eu usei um liquidificador, então vamos lá, gente. Eu peguei uma folha de babosa e descasquei, né, e tirei somente aquele gel de dentro, né, você vai pegar somente uma folha de babosa mesmo, não precisa de duas, três folhas não, somente uma folha é suficiente. Logo depois, você vai acrescentar aí uma colher de óleo de rícino, tá, gente? Se você quiser colocar duas colheres também, pode. Eu só coloquei uma colher mesmo. E depois você vai pegar aí, gente, um pedaço de cebola, tá? Não precisa ser um pedaço muito grande não, tá? Pega somente um pedacinho, mais ou menos esse pedaço aí, esse tamanho, né, que eu mostrei aí no vídeo pra vocês. Aí eu fui bater, gente, e eu senti que ficou um pouco seco, sabe? Ficou ruim de misturar. Aí eu acrescentei um pouquinho de água, tá? Um pouquinho de água filtrada, bem pouquinho mesmo, só pra ajudar aí, né, a misturar no liquidificador. Aí você bate bem, gente, bate bem essa misturinha, tem que ficar bem batida, bem líquida. Depois você vai transferir para um potinho, né, que eu mostrei pra vocês aí, e vai ficar desse jeito. Só que, gente, eu achei meio difícil de aplicar assim. Então eu lembrei que eu tinha um aplicador, né, de tônico, que eu sempre uso nas minhas receitinhas. Então fica a dica pra você também. Se você tiver um potinho aí de tônico vazio, usa ele que é melhor pra aplicar, tá? A misturinha fica assim, gente, bem líquida, como vocês podem ver. Fica com bastante cheiro de cebola também. Não é um cheiro muito agradável, não, mas foca no que você quer, né, foca no seu resultado. Eu coloquei o meu tônico nesse recipiente aí, né, que é próprio de um tônico, como eu já disse pra vocês. E uma coisa que eu preciso deixar bem claro pra vocês, o meu cabelo estava limpo, totalmente limpo, tá? Eu lavei o meu cabelo antes dessa receitinha aí, tanto que meu cabelo estava até na toalha, como vocês podem perceber, né? Você pode aplicar sim com o cabelo sujo, mas nessa receitinha, gente, eu recomendo que o seu cabelo esteja limpo, para ele absorver melhor, sabe, as propriedades. Porque queda capilar é um problema sério, né? Então se o seu cabelo estiver limpo, eu acho que o couro cabeludo vai absorver com mais facilidade todas essas propriedades dos três ingredientes que a gente juntou aí. Aí você vai aplicar, gente, não tem segredo, você vai aplicar por todo o seu cabelo, né, por todo o couro cabeludo, não aplica no comprimento, tá? É somente no couro cabeludo mesmo. E depois, se você quiser, você pode fazer uma massagem com as pontas dos dedos aí, em movimento circular, porque vai ajudar, né, a espalhar melhor. E também vai ajudar, né, a ativar a circulação do nosso cabelo, que vai ajudar aí no crescimento, né? Depois que você deixou, né, a misturinha aí, você vai prender o seu cabelo, e aí você vai deixar agir por uma, duas horas. Você que sabe, tá? O tempo que você quiser deixar aí no seu cabelo, pode. Eu só não recomendo dormir, gente, com isso na cabeça, porque é cebola, né? Então, assim, eu acho meio estranho, mas se você quiser fazer a noite e dormir com isso na cabeça, tudo bem. Eu não recomendo. Eu deixei essa misturinha, gente, por uma hora no meu cabelo, aí depois eu vou lavar novamente, né? Eu já tinha lavado, mas depois eu vou lavar de novo. Vou condicionar, se você quiser fazer uma hidratação, também pode. E depois você finaliza do jeito que você quiser, gente. E aqui está o meu tônico, gente. Olha só, eu não usei quase nada, tá vendo? Sobrou bastante. Essa misturinha aqui, conservada na geladeira, ela dura 10 dias. Depois disso, ela vai ficar meio azeda, né? E também não é bom usar, porque as propriedades vão saindo com o tempo. Então, sempre é bom você usar um tônico fresquinho, assim, digamos, né? Em relação à queda capilar, você verá um resultado em 15 dias. Usando 3 vezes na semana aí. Em 15 dias você já vai ver um bom resultado. Você já vai ver que a queda do seu cabelo melhorou muito, né? Parou de cair. E em relação à crescimento capilar, gente, eu recomendo usar esse tônico também. 3 vezes na semana, mas durante 2 meses, tá? Como é um produtinho caseiro, né? A gente fez em casa, então não tem conservante, né? Por isso, é recomendado você sempre estar renovando toda semana pra continuar utilizando. E também, né, gente, é um tratamento. Você tem que fazer, usar várias vezes pra você ver o resultado a longo prazo, tá bom? Então, fica aí a dica pra você. Eu sei que vocês vão me perguntar... Dai, fica cheiro de cebola mesmo lavando o cabelo depois? Gente, fica cheiro de cebola. Pelo menos no meu cabelo ficou. E olha que depois eu usei um shampoo super cheiroso. Eu usei um shampoo, assim, mega cheiroso mesmo. Usei uma máscara de hidratação super cheirosa também. Deixei agindo lá uns 20 minutinhos no meu cabelo. E mesmo assim, gente, ficou com cheiro de cebola. Mas, gente, assim, vale muito a pena fazer, dar um bom resultado realmente. Muitas pessoas que usam cebola no cabelo, óleo de risco, não sempre vê resultado. Então, assim, é fesido? É, mas vale a pena, gente. Então, testa aí no seu cabelo. Depois volta aqui pra me falar se você viu uma melhora. E se você já usou esse tônico, compartilha aqui com a gente, amiga. Por favor, compartilha aqui se deu resultado no seu cabelo também. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa dica maravilhosa, né? Porque é maravilhosa, gente. Então, por favor, deixe bastante like. Se esse vídeo tiver mais de mil likes, eu vou trazer mais uma receitinha caseira para queda capilar, tá bom? Porque eu conheço várias e eu sei que vocês gostam. Então, por favor, deixa bastante like e compartilha bastante esse vídeo. Pra gente, né, aí alcançar bastante pessoas. Se inscreva no canal porque tá vindo várias dicas e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Principalmente se você gosta de dicas de cabelo. Se inscreva no canal, amiga. E lógico, corre me seguir lá nas redes sociais, né? Pra gente ficar mais pertinho. Todos os links estarão aqui embaixo. Corre lá pra me seguir que eu tô te esperando, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Eu gravei com muito carinho pra vocês. E eu espero que realmente ajude você aí, amiga, que está passando por queda capilar. É isso, então. A gente se vê amanhã para mais um dia porque está rolando um especial de 4 anos. Um super beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto